Olá, queridos atletas de tanta história, querida Luísa, familiares, filhos do Carlão, eu queria deixar o meu abraço e dizer a vocês que um homem costuma ter muitos amigos, mas nenhum que a gente chame de irmão. Carlão foi meu amigo irmão, o irmão que eu perdi muito cedo, o Carlão tomou o lugar dele e foi muito importante na minha vida, principalmente na minha atuação como psicólogo no esporte. Foi o primeiro e talvez o único treinador que de fato acreditou no meu trabalho todos os dias. A ele, o meu grande abraço e parabéns a todos por essa homenagem.